Olá pessoal, estamos aqui na feira livre de Juazeiro do Norte, pessoal, a feira livre aqui da quarta-feira essa feira aqui, pessoal, que os preços são bons demais, pessoal, umas feiras que acontecem aqui toda quarta e todo sábado, e a gente vai fazer um giro aqui mostrando pra vocês em alguns preços aqui e essa movimentação da feira, pessoal, que aqui é fartura demais, aqui é nosso nordeste, né? e a riqueza aqui da nossa terra, pessoal, essa feira aqui que tem tudo bom e os preços bem bacana, pessoal aí vamos girando, mostrando aqui tudo pra vocês, aqui é fartura, olha só aqui, tem pinha, né? É, vamos comprar pinha, pinha gostosa. Tá de quanto a pinha? De 4x2. 4x2, pessoal, olha só que bacana aqui. Tem a pitomba, tem girimum. Olha, tem a pitomba. Tá de quanto o boy? Dois reais. Dois reais. Aqui também tem o girimum já, né? Dois reais. Dois reais, pessoal, olha só. Aqui é nordeste, é fartura, né? É, nordeste. Olha só que bacana. Isso aqui é o que, ó? Mastruz. Mastruz. Mastruz? Tem até mastruz. Tem mastruz também, pessoal. E tá de quanto mastruz? Um real. Um real mózinho, né? Olha só, bacana demais, pessoal. E boa feira, viu? Tudo de bom. E vamos girando, pessoal, mostrando pra vocês aqui na feira livre de Juazeiro do Norte. Pessoal, aqui é fartura. E tem as bananas graus daqui também, ó. Bom dia? Tá de quanto aqui o boy? Dois reais. Dois reais. Três reais, pessoal, olha só. 4x2. E aqui é fartura, pessoal. Muito bacana. Mamão também aqui, olha só. Tá de quanto mamão? Dois. Dois reais, pessoal. E vamos girando. Boa feira aí, viu? Tudo de bom. Vamos girando aqui, pessoal, na feira livre de Juazeiro, né? E aqui é fartura. Tem até um milho aqui grau também, olha só que bacana. Os milhos aqui tão bacana. Bom dia, chefe. Tudo bom? Tá de quanto milho? Tá de 4x5, pessoal. 4x5, pessoal. Olha só. Aqui. Olha só também aqui, ó. Um mózinho tem na bacia também, né? Tá de quanto? 6x5. Dá 6x5. 6x5. É que é fartura, né? E boa feira aí, viu? Tudo de bom. Vamos girando, pessoal, aqui pra vocês. Mostrando aqui a feira livre de Juazeiro do Norte, né? Aqui nessa quarta-feira, dia 23 de março, né? Estamos aqui na rua Santa Luzia, né, pessoal? Onde acontece essa feira duas vezes na semana. Toda quarta e todo sábado. Tá bem movimentado, pessoal. Agora pela manhã, né? O horário que as pessoas vêm, fazem suas compras, né? Pra fazer o almoço. O horário da movimentação. Agora cedo. E vamos mostrando pra vocês aqui, né? Aqui a movimentação da feira. E tem a macaxeira grau daqui também, olha só. Bom dia. Tudo bom? Tá de quanto aqui a macaxeira? R$3,00 o quilo e R$2,00 a bacia. R$2,00 a bacia, pessoal, e R$3,00 o quilo. O preço tá boa aqui da macaxeira, viu? Bacana mesmo. Tem também aqui, ô gente. R$3,00 o quilo. É fartura. Tá de quanto? R$3,00 o quilo. R$3,00 também, né? Aqui é fartura, né? E vamos girando, pessoal, aqui na feira. Obrigadão, boa feira, viu? Vamos girando, pessoal, aqui. Tem também artesanato, pessoal. Olha só que bonito aqui, ó. Um pilãozinho, ó. Muito bacana aqui, viu? De madeira. Aqui é. Muito bonito mesmo aqui, olha só. E vamos girando, pessoal. Mostrando pra vocês. Opa! Tudo bom? Olha aqui também, tá bem movimentado. Tem mais variedades também, olha só que bacana. E vamos girando, pessoal, aqui na rua Santa Luzia. Onde acontece essa feira bacana aqui. Nossa querida Juazeiro do Norte, né? Olha só que também a movimentação tá intensa, né? Também. Aqui já a parte é coberta, né? Onde tem essa movimentação bacana aqui, pessoal. Olha só que bacana. Tem banquinho que aceita cartão, aceita fixo também. Aqui, ó, né? Aqui é a fartura, pessoal. Aqui é o nosso Nordeste. Opa! Olha só essa feira aqui bacana, né? Nossa querida Juazeiro do Norte. Aqui é a fartura, pessoal. Vamos girando, mostrando. Aqui é a nossa feira livre de Juazeiro, né? Olha só. Muito bacana mesmo. Opa! A maçã aqui é... Tá bonita, né? Tá de quanta maçã? 5 por 2 reais. 5 por 2. Que maçã é essa, hein? É a sã... E água. E água, né? Muito bacana, pessoal. Olha só. E vamos girando. Boas vendas aí, viu? Mostrando aqui a fartura dessa feira, pessoal. Aqui em Juazeiro do Norte. Ali também, mais pra frente. Tá bem movimentado, né? Essa feira bacana aqui. Nossa querida Juazeiro. Olha só. Aqui é a fartura. Fartura demais. É a do tempero também. Aqui vem o tempero de Raul. Opa! Vamos girando. Que tá mostrando aqui, né? Nossa feira livre. Que as feiras do Nordeste é assim, pessoal. É bem movimentada, né? É feira livre. Que é tradição aqui do nosso Nordeste. E a gente tá mostrando pra vocês aqui, né? Essa fartura das feiras. Muito bacana mesmo aqui. E tem um pimentão aqui também bonito. Olha só que bacana. Bom dia! Tudo bom? Tá de quanto? Oi? 6 por 2. 6 por 2? Olha só, pessoal, que bacana aqui. É fartura, né? 6 por 2 o pimentão, pessoal. Vamos girando aqui, mostrando pra vocês. Pô, feira, viu? Vamos girando, mostrando pra vocês aqui. Nossa feira livre aqui de Juazeiro do Norte. E na manhã, pessoal, movimentada, né? Aqui na feira. É fartura demais. Também vem do peixe aqui, ó, né? Bate-peixe da filápia, né? Que é tradição do Nordeste. Vamos girando, mostrando, né? Pra vocês aqui. Nossa feira livre, pessoal. Mais na frente também, né? Costuma ter umas barraquinhas lá naquela pracinha. Que a gente vai até lá também mostrar pra vocês, né? Aquela barraquinha bacana. Tem muita coisa também aqui nessa localidade. Tem um coco verde também. Bom dia! Bom dia! Tá de quanto coco? De dois, de um e cinquenta e de um real. É fartura aqui, né? Na hora. E vamos girando, pessoal, aqui. Valeu! Valeu! Mostrando aqui a feira livre aqui do nosso querido Juazeiro do Norte, pessoal. Aqui é a fartura. Aqui é a pracinha, né? Onde tem muita variedade também. Nessa parte. E aqui também tem banana no caminhão, pessoal. O pessoal vem de outras cidades, né? Pra vender aqui também. Que é bacana também. E vamos girando aqui nessa parte aqui. Que é a pracinha, né? Onde tem confecções. Tem o bazar, né? Onde o pessoal vende as roupas. E confecções. A granata é um giro nessa parte. Mostrar aqui pra vocês, né? Também. Tem muita variedade que tem aqui nessa parte. É confecções, é roupas, né? E vamos girando, mostrando aqui. Essa grande variedade, né? Que tem nessa feira da quarta e do sábado também. Muito bacana aqui. Olha só. Tem muitas confecções aqui, né? Muito bacana. Aqui em Juazeiro do Norte, pessoal. Vamos girando, mostrando aqui pra vocês. Essa grande feira. E tem a banana também aqui no caminhão. Que é bacana também, ó. Muita fartura aqui. Na feira livre, né? Aqui de nossa querida Juazeiro do Norte, pessoal. Opa, bom dia. Tudo bom? Tá de quanta banana? Dois e cinquenta mesmo. É, dois e cinquenta, pessoal. Aqui, olha só. Aqui é a partura. E vamos girando. Boa feira aí, viu? Valeu, obrigado. E aqui também tem um milho, pessoal. Aqui no caminhão. Olha só que bacana. Essa feira aqui é bacana demais. E essa parte aqui, né? Nós estamos na pracinha. E aqui na lateral é a rua Santa Luzia também. E aqui é a partura, nossa feira. Bom dia. Bom dia, meu patrão. Tudo bom? Tá de quanto milho? Tá quatro por cinco e de um real. Quatro por cinco e de um real aquela outra, né? Olha só que bacana. E a feira tá movimentada, né? Primeira. Graças a Deus. Tem uma boa feira aí, viu? Você também. Tudo de bom. Vai, meu patrão. E vamos girando, pessoal, aqui. Aqui é o finalzinho da praça, né? Onde tem aqui algumas barraquinhas. E aqui a gente mostrou, né, pessoal, aqui. Do início até o fim aqui da nossa feira livre. Aqui de Juazeiro do Norte. Que acontece, né, aqui nas quartas e também no sábado. E vamos girando nessa lateral aqui. Mostrando aqui, ó, essa parta, né? Que vem de confecções. É o bazar, né? Aqui. Nessa localidade de Juazeiro, pessoal. Aqui é fartura demais. E tem muita variedade, né? E aqui, pessoal, a gente volta, né? Onde tem aqui o início da feira livre. Que fica nessa localidade aqui, ó. Dando sequência aqui na Rua Santa Luzia. Onde você encontra aqui, né? Essa é a nossa feira livre da Rua Santa Luzia, pessoal. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo aqui eu mostrei pra vocês a nossa feira livre aqui de quarta-feira hoje. Então se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Um abraço a todos!